Pra entender essa paixão no meu peito Cada segundo que se passa mais aumenta Essa vontade, esse desejo, essa paixão Que me domina, me fascina O teu jeito de menina tão linda Você enlouquece o meu coração Você sabe que estou em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver a seu lado Cada segundo, amor O tempo passa depressa Quando estou com você